Nossa Senhora do Socorro é uma cidade que caminha para seus 200 mil habitantes. Tem problemas de segurança pública como nós temos em todos os lugares. Mas a polícia tem trabalhado muito para combater estes problemas. Vamos acompanhar agora uma matéria especial com o nosso Douglas Magalhães. Olho no olho, bronca na tela. O município de Nossa Senhora do Socorro tem a segunda maior população do estado. 181 mil 928 habitantes. Caminhando para os 200 mil habitantes, fica na região metropolitana de Aracaju. Com tanta gente, é importante que tenha uma boa segurança. E a segurança pública ostensiva aqui é feita pelo 5º Batalhão sediado, aqui mesmo, no Complexo Taisoca, próximo ao Conjunto João Alves. E em 2022, os números são alviçareiros. O 5º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Sergipe, sediado em Nossa Senhora do Socorro, funciona aqui, no Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro. Atualmente, ele é comandado pela Major Manuela, que está de férias atualmente. Nós vamos conversar com o subcomandante, o Capitão Cleiton. Sobre a questão de quantitativo, de contingente policial, eles preferem não divulgar esse número por uma questão de segurança. Vamos conversar aqui com o Capitão. Capitão, esses números de 2022, eles são assim, alviçareiros, são animadores. E o que vocês pretendem em 2023? Ok, Douglas. Melhoras, né? A gente quer se dedicar ao máximo para repetir o índice de 2022, né? O que chama atenção em 2022 é a grande apreensão de droga. Drogas ilícitas. Foi quase meia tonelada de 2021 para 2022. Um acréscimo aí de 82% em drogas. E não vai parar por aí? Não, não vamos parar. Com o apoio, claro, do nosso comandante imediato do Comando Policial Militar da capital, temos o apoio, sempre, com recobrimento, em todo final de semana, recobrimento de viaturas, nos finais de semana. E, normalmente, ordinariamente, temos o quê? Cinco viaturas ativadas por dia, nessa extensa área de Nossa Senhora do Socorro. É muito complicado, Nossa Senhora do Socorro. A geografia dela para fazer policiamento é muito complicado, não é? Muito complexo. Eu diria que é muito complexo. E requer planejamento, planejamento operacional. E, acima de tudo, Douglas, uma questão mais estrutura, interna, começa uma questão interna. Gestão de pessoal, tem que estar o militar no lugar certo, na sessão correta. O bem-estar, a administração da Majora Manoela, é uma gestão humanizada. O time tem que estar em sincronia. Perfeito, é uma engrenagem, né? Cada peça tem que funcionar para poder girar. Ok, muito obrigado, capitão. Está aí o capitão Cleito. É o sub, aqui do 5º Batalhão. É um trabalho que eles vêm realizando e que merece o devido destaque. Porque quem trabalha, Deus ajuda. E o futuro, a Deus pertence. Muito obrigado. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui do 5º Batalhão, em Nossa Senhora do Socorro, para o Tolerência Zero. É com você, Cláudio. Parabéns ao subcomandante, a toda essa equipe, né? Aí, a Majora Manoela, que trabalha pra caramba. Eu vou continuar elogiando estes homens e estas mulheres. Eu não tenho conhecimento técnico. Quem tem conhecimento técnico é o comandante Unes. Mas acompanhando tudo isso ao longo dos anos, eu sei o que é uma linha de frente. Eu sei a dificuldade operacional destes homens e dessas mulheres que estão todos os dias nas ruas, combatendo o crime, comandante Unes. Cláudio, vou lhe dar alguns números para que você possa ver como é feito o trabalho desses profissionais, né? A dificuldade que é e o trabalho de excelência que é a major e o subcomando e todo o batalhão realiza na área do 5º Batalhão. Se nós compararmos a área de socorro com aproximadamente 200 mil habitantes, nós temos comunidades no Rio de Janeiro que possuem 180 mil habitantes. E nessa comunidade, nós temos mais de mil policiais. Ou seja, quatro vezes mais o efetivo policial que nós teremos dentro do 5º Batalhão. É muito desproporcional. É uma dura realidade e que as pessoas querem sempre que a polícia militar possa dar conta. Mas precisa mais do que nunca de efetivo policial. O policiamento, ele precisa cada vez mais ser reforçado, aumentado. Então, o gestor, ele faz literalmente milagre com o quantitativo que ele tem na mão. Então, quando os resultados aparecem dessa forma, é pela capacidade profissional desses profissionais, desses policiais, que se empenham muito mais do que simplesmente naquele horário seu de trabalho. Então, isso é algo que precisa ser enaltecido e precisa ser dito para a população. É simplesmente comparar quantitativos de efetivos policiais com outras instituições, com outros locais. E nós iremos nos surpreender. Então, diante desse contexto, é que a gente pode dizer, sem dúvida alguma, que o efetivo policial do Estado de Sergipe, da Polícia Militar do Estado de Sergipe, embora seja um pequeno efetivo, mas que tem realizado muito mais atividades do que a sua capacidade operacional. E isso é um trabalho de excelência. Nós vamos, sim, continuar fazendo estas matérias, mostrando esta realidade, fazendo um balanço. É sempre bom fazer essas análises e mostrar ao nosso telespectador. Gostaria muito que agora, nesta nova gestão, o secretário de Segurança do Estado permitisse que os seus comandantes pudessem, tanto da Polícia Militar, da Polícia Civil, todos pudessem falar para que nós pudéssemos ter aqui pautas positivas, mostrando à população o que a polícia faz, como as polícias estão trabalhando. Eu gostaria muito, fiz isso na Bahia durante muito tempo e gostaria de fazer aqui também, Coronel Yunis. Sem dúvida alguma, Cláudio. Até porque a atividade de polícia é uma atividade pública. A sociedade precisa ter acesso às informações. A sociedade precisa conhecer para saber de que forma ela vai cobrar e de que forma se pode melhorar. Precisamos, mais do que nunca, sermos transparentes, porque o serviço público não pertence a uma pessoa. O serviço público pertence à sociedade. Então, quem tem que cobrar, quem tem que saber o que está acontecendo, é a sociedade. Até porque é ela quem faz o pagamento de todos os salários, através dos impostos. Então, ela, mais do que ninguém, não pode ser escondido os números, as informações serem omissas à sociedade. Por isso, é muito importante que essas informações possam sempre chegar para toda a sociedade sergipana. e nós sempre estaremos aqui disponíveis para isso.